Sr. Presidente, deputado Elito Arquínio, deputados e deputadas, senhores e senhoras da imprensa, da galeria, nossos telespectadores da TV Assembleia, hoje o assunto que me entrava na tribuna é novamente a educação pública em Minas Gerais. E mais uma vez, infelizmente, as notícias não são boas. Embora fizéssemos um grande esforço para trazer até a tribuna no dia de hoje notícias boas para professores, professoras, educadores, educadoras, trabalhadores de educação e trabalhadoras. Mas o anúncio feito ontem da negociação entre a Secretaria de Educação e os sindicatos, em especial os sindiútes, foi um anúncio muito insuficiente em relação ao que precisa a educação pública em Minas Gerais, o que merecem os professores e o que é necessário para minimamente buscar uma melhor relação entre a Secretaria de Educação e o Sistema Educacional Mineiro. Com muita pompa e depois de muito suspenso, o governo de Minas, através da Secretaria de Educação, Ana Lúcia Gazola, anunciou míseros 5% de reajuste em outubro desse ano para o Sistema Educacional dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Por que eu digo que são míseros 5%? Senhor presidente e colegas deputados, a Assembleia Legislativa, recentemente, ainda nessa legislatura, votou um projeto de lei que impôs aos professores o chamado subsídio. Na época, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, também a bancada do PMDB em sua maioria, o Bloco Minas Sem Censura, desde aquela ocasião, rejeitou a tese do subsídio. O fizemos na época com vários argumentos. Um dos argumentos é que aquilo traria uma divisão na categoria e uma divergência tão grande entre professores e governo do Estado que iria prejudicar o andamento do sistema educacional no nosso Estado. Segundo, nós dizíamos que era o anúncio de mais arrocho salarial embutido no chamado choque de gestão, inventado no governo Aécio Neves e colocado em prática por ele próprio e pelo governador Anastasia. O fato é que o choque de gestão agora, segundo a secretária Renata Vileno, já se encontra na sua quarta geração. Já é um choque de gestão poçante, potente. Já é de quarta geração. Aplicado no servidor público, pode levar à morte. De tanto que se acumulou de voltagem o tal choque de gestão. Quarta geração. Nós já avisávamos que o subsídio estava contido nele, este arrocho salarial enorme. Agora, aquilo que nós avisávamos que o sindicato, que o Sindicute colocou, e pediu à Assembleia Legislativa, quase que implorando, que não fosse aprovado o subsídio, que havia um acordo assinado pelo secretário Danilo de Castro com o sindicato, com testemunho dos deputados, de vários partidos, inclusive eu, que na época liderava o Bloco Minas Sem Censura. Apesar disso, a maioria dos deputados quis ser subserviente ao governador Anastasia e aprovou a lei que instala e instalou o tal subsídio. Deputado Paulo Lamarck, como nós prevíamos na época, ano passado, é bom que chegou aqui o nosso presidente agora da Comissão de Educação, deputado Duarte Bechica, eu saúdo aqui a sua presença, como nós dizíamos naquela época, haveria a partir daí uma contradição enorme entre o índice que seria dado nacionalmente para as categorias de trabalhadores de educação nos estados com piso salarial e o índice muito menor para o subsídio, que foi a forma que o governo encontrou de não aplicar o reajuste nacional do piso nacional da categoria. Ou seja, em outras palavras, o governo do Estado arrumou um truque, uma mágica, um truque cujo professorado e trabalhadores de educação foram os atingidos por esse truque. Não apenas não instalou o piso nacional da categoria como passou a aplicar um reajuste inferior ao reajuste do piso anualmente. Vou dar um exemplo. Ano passado, Lamar, que é o que eu dizia, o reajuste para o piso da categoria nacional, que é o reajuste vinculado ao custo aluno calculado pelo IDEB e calculado através do fundo do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Base, foi de 22%. Em Minas, os professores não tiveram reajuste. Este ano, o reajuste previsto será de quase 8%, mas o governo anunciou 5%. Se você somar o déficit só destes dois anos daquilo que foi dado de reajuste para a categoria do ponto de vista do piso salarial e o que foi aplicado ou será aplicado apenas em outubro do ponto de vista do subsídio, você terá o arrocho do subsídio, da implantação dele, e o arrocho anual de um reajuste que será sempre menor, pois tem sido, do que estabelece o Fundeb através do custo aluno. Então, o governo fez uma previsão de arrocho salarial ao longo do tempo. Um arrocho de uma só vez e depois um arrocho que ao longo do tempo e do governo permaneceria. Ontem, eu achei que depois de tanto sustento, depois que as professoras estavam acampadas há mais de 15, quase 20 dias em frente à casa do governador, depois que o governador desmarcou uma reunião, marcou outra, eu sinceramente cheguei a pedir na Comissão de Direitos Humanos ontem que nós estávamos com três padres presentes, o deputado Padre João, um padre de Nova Lima e um padre de Ribeirão das Neves, que eles fizessem oração para ver se sensibilizava o governador Anastasia. Quem sabe com a oração dos padres sensibilizaria o governador e nós teríamos uma boa notícia para as professoras. Nós saímos da reunião, a professora Beatriz me ligou e disse olha, 5% é o que o governo anunciou. Mas, Bia, eles descongelaram a carreira? Não, apenas para quem tem direito terá 2,5% da carreira para aqueles que tiverem direito no final do ano. Mas não descongelou, a carreira continua congelada. Frepia, mas e a alimentação das professoras foi discutido para que elas possam ter direito pelo menos alimentar da alimentação escolar dos alunos, visto que essa punição feita pelo governo do Estado veio depois da greve? Não, esse assunto não foi tocado. perguntou Beatriz e o caso da amnistia para os professores que estão sendo punidos desde a greve de 2011? Não, também esse assunto não foi levado em consideração. Então, o que foi levado em consideração? Ah, 5%. Esse foi o anúncio do governo depois de tanto suspense. No mesmo dia em que o jornal O Tempo publicou que milhares de professores pedem para sair da sala de aula todo ano, que isso só vem aumentando. não está no jornal o tempo de ontem. Não sei quantos professores por dia. Número elevado que pede para sair da escola porque, segundo a Secretaria de Educação, é normal, é natural. Segundo o sindicato, e eu acho que o sindicato está certo, é porque o salário é muito baixo e a carreira não estimula o professorado. Esse é o quadro da educação pública em Minas Gerais. Não é, deputado Elita Arquim, aquele quadro que aparece na televisão onde as professoras e os professores entre aspas artistas saem abraçando os artistas globais satisfeitos. Não, esse não é o quadro da Escola Estadual. Esse é o quadro que o governo de Minas quer fingir para o Brasil que existe, porque eu já disse várias vezes, o governo de Minas não governa mais. Ele é hoje um comitê eleitoral do senador. então Minas Gerais tem um governo que só serve para estímulo da candidatura do senador. O resto tem que ser escondido ou mentiras contadas. E assim funciona Minas Gerais. Então eu queria aqui mais uma vez lamentar o descaso com que o governo trata as professoras e faz um anúncio espetaculoso com índice baixo. provavelmente irá à televisão daqui a alguns dias dizer que está dando um grande reajuste para as professoras. Escutem só. E as professoras irão abraçar os artistas globais. Mas você que está nos escutando na TV Assembleia não acredite naquelas propagandas. Visite uma escola, consulte uma professora ou um professor e você verá que aquilo não passa de propaganda e de informe publicitário e caro pago pelo governo de Minas.